Alô você, Escria Juni, boa tarde a você e a todos do Plantão Lagoas. Voltamos nessa tarde de terça-feira para destacar que um suspeito em prática de crimes aqui no Agreste foi raptado ontem por cerca de 10 homens em dois veículos. E esse fato aconteceu no conjunto Mangabeiras, zona rural de Irapiraca, no final da manhã de ontem. E o corpo foi encontrado já no final do dia em outra comunidade rural, desta vez no sítio Lagoa d'Água, zona rural aqui da cidade. O corpo de José Arnaldo dos Santos, que tinha 25 anos, conhecido como Dril, foi encontrado com várias marcas de tiros na cabeça e na região das costas. Durante a operação da polícia, até o helicóptero foi ajudar as buscas do achado desse cadáver, que já foi identificado, trata-se mesmo de José Arnaldo dos Santos. Ele tinha passagem pela polícia, recentemente preso também em uma operação que o Falcão 4, helicóptero da polícia militar, participou aqui em Irapiraca. Olha, uma semana após destacarmos aqui que um falso pastor foi preso acusado de estupro em Teutônio Vilela, outro homem foi preso ontem à noite pela polícia, acusado do mesmo crime. Esse que você acompanha nas imagens é Edson da Silva, de 25 anos, ele é acusado de estuprar uma criança de apenas 6 anos. A criança contou para a mãe que Edson tinha tirado sua roupa e colocado um filme pornô para ambos assistirem. O fato aconteceu na casa do homem, que mora praticamente vizinho à vítima. A criança foi levada à unidade hospitalar da cidade e depois entregue ao Conselho Tutelar e também o acusado foi levado para a Delegacia Regional de São Miguel dos Campos, onde se encontra preso. Olha, um motorista foi raptado e colocado amarrado dentro do seu próprio carro no Sinturuba, zona rural de Junqueiro, na noite desta última segunda-feira. Por sua sorte, uma guarnição da guarda municipal passava pelo local e os bandidos, ao perceberem a presença da viatura, abandonaram a vítima dentro do carro ainda amarrado. Na fuga, eles acabaram colidindo contra uma árvore e conseguiram fugir por um matagal. A vítima foi identificada como Claudemir de Oliveira Silva. Ele passa bem, apesar do susto. Os criminosos não foram identificados até o momento. São essas as principais informações de hoje aqui dentro do plantão. Para mais, acesse setesegundos.com.br. É com você, Siqueira Júnior.